Atenção, seguidores! O show que contagia as multidões vai começar! A referência é a impressão! Estou na área! Alô, DJ Gordo! Solta a voz aí! Já tô no Caribe Show! Alô, DJ Gordo! A impressão vai começar! É no PC, DJ, que quem tem talento faz toda a diferença! Te liga aí! A referência tá na área! Fichas! Fora minha produção, prepara que vai começar! A galera tava esperando a referência! Chegou! Vai começar! Vai começar! Bora, maninho, que o bagulho doido vai começar! Pegue três! Se prepara, se prepara, se prepara, se prepara, se prepara! Beleza! Beleza! E toma, toma, toma Não para, não para, não para de fazer Ó, ó como é que é Ó como é que faz Dali, 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 dali No abração vai virar Cadê o grito das virgens? Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Quem tem amigo corno faz barulho Quem é do Flamengo dá um grito Quem é do Corinthians faz barulho pra mim E a minha torcida do Pai Sandu Cadê a minha torcida do Remo Pra ficar bonito Bota a mãozinha pra cima E conta cinco amigo Cinco Quatro Três Gol Um E agora Joga pra cima O pavulho e doido Boa moça Joga a mão na cima e dali Sabe o que eu quero ver Esse é o DJ Paulão Sal, sal, sal Itali, sal Itali, sal O dançadinho tá mil grau O dançadinho tá mil grau Ele chegou, mil grau Eu quero ver Agora O botão que não chegou Meu querido, meu querido E a pressão não para Agora Três Dois Um Agora É o encontro dos motoqueiros doido Vai Vai Faz 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 Caqueado 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 Olha o caqueado Caqueado Olha a galera Vai dançando assim Sapinho 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 Mostra como é que é Mostra como é que é Vai no caqueado Caqueado Vai no caqueado 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 Se ninguém retornar Bioque Se ninguém retornar Bioque Faz o caqueado Agora Moleque doido Mostra como é que faz Pra moleque doido Mostra Fique parado Vai Vai Agora Vai Sal 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 Aguardem Tá chegando o momento Caqueado Três Promete 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 Vai Dançando Vai Dançando Vai Dançando Dança 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 O Edito Franginha Da Carroça Da Saudade Hoje eu vim curtir um rock Diferente Vai Moleque doido Só moleque doido Faz o caqueado Só um camelão A nossa amiga Rixinha do Recreio E o boneco da Marizinha Tão na área E o nosso barça DJ O Eli do Vanzinha Já chegou e já falou Eu tô na referência E eu tô afim de fazer caqueado O cara me deixou o Franginha Bora 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 Toma 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 De ladrão Vai no caqueado 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 E vai no caqueado Caqueado Desguiado Vai no caqueado Caqueado Desguiado Vai no caqueado Caqueado Desguiado Vai no caqueado Vai moleque doido Mostra como é que faz Cadê a galera do Pais Andu Aí Pra cima Minha torcida do Rimo Pra cima Pra cima Verador Pãozinho Rodrigo do Aço O meu parceiro Coalhada O meu amigo Gringo Pitigur O cumpade Paulinho O meu parceiro Macaco E também O meu grande amigo Leandro Navegante E aí filhão Bora O meu amigo Marcelo O gerente do uísque Pega fogo Robigol Bora 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 Minha panadinha Cira Vida louca Toma na bracinha Você é vagabudo E vagabudo Não namora Você é vagabudo E vagabudo Não namora Você é vagabudo É só putaria 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 Ai 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 Aniversário do Marcos Pdk Ai 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 E o bagulho tá doido Tá doido Tá doido Bora É só putaria É só putaria E o bagulho tá doido É só putaria Agora, agora, já! Novinha, 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 novinha Nerudur, 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 nerudur Tô uma putaria de novo! É só putaria, é só putaria É só putaria E aí, meu subiu, Jô! O Leonel Luiza O nosso amigo do Alvereze Tá na área, o moleque do piloto Matoura Vinicius Bora Matoura Vinicius A união do Tapananta na área Vai, 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 vai Vai acelerando Vai acelerando Tá na hora, bora, bora, bora O dançarino falou pra mim assim Moleque Eu fui pro soro, moleque Mas eu voltei Essa semana vocês sentiram falta dele Ele tava enfermo Mas tá de volta Já tá recuperado, graças a Deus E bora pra cima, amigo boneco da Marizinha E aí, Robin Lua E aí, Robin Lua E aí, Robin Lua Robin Lua Robin Lua da Boranilha Leonardo Oliveira, amigo Bruninho Também o tio Marilu do Família Piste da Cabanagem Um abraço pra vocês Diego Caçador tá na área E aí, Diego? Rafael Siqueira Ele também já chegou Já falou Dá pressão Bora Bora, Caio do Grau E aí, Caio O nosso amigo Léo Cadeirante Te dá mau valor Vai, 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 vai E nosso amigo Bolão Lá do Cainágua E aí, Bolão Prepara que segunda-feira Dini Gordo A referência chega no Cainágua Os DJs do Crocodilo Os DJs da Hot Vales E a Gata Fuxiqueira Vai ser bagulho doido, ó Começo no rock doido E termina no motel Começo no rock doido E termina no motel E termina no motel Vai ser assim, vai ser assim, ó Ela jogou o golpe Não era tu que era esperto Ela só mudou a vítima Te liga no papo reto Tu caiu no golpe O Gordo e o Dinho, ó Tu caiu no golpe O Gordo e o Dinho Só muda a vítima Muito cuidado Mulher Muito cuidado Mulher 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 O golpe tá aí Caiquei O golpe tá aí Ué, o golpe tá aí Bora Toma na batida Toma no batidão Toma na batida Toma no batidão Vai chateado Vai chateado Vai chateado Vai ser assim, vai né, meu? Tá chateado Tá chateado Bora, Mulherada Eu quero ver o bagulho me endoidar Eu quero ver o bagulho me endoidar agora Só um cuzão Só um cabelão Vai! Só um cuzão Só um cabelão De novo Só um cuzão Só um cabelão Aí Bora, Mulherada Aí Só um cuzão Só um cabelão Os homens Aponto pra elas Só um cuzão Só um cabelão Os homens Aponto pra elas E elas dançam Só um cuzão Só um cabelão Vai, pra lá, vai, pra cá Vai ser bem agora, vai ser bem Agora Me foda Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo, mas tô melhor Você quis ir embora, agora Implora minha moral Se tu fosse mil graus, não era ex Se tu fosse mil graus, não era ex Se tu fosse mil graus, não era ex Joga pra cima, sal Se tu fosse mil graus, não era ex Se tu fosse mil graus, não era ex Sal, sal, sal Joga a mão pra cima, me dá ele sal Bagulho, o doido tá na ar Moleque doido, bora, bora, moleque doido Vai no som do vai, vai no som do vai Eu quero ouvir você Sinto saudades Tá bonito! O Eric do Whisky falou Sou moleque doido É moleque doido Olha quem tá na área Toda minha galera lá do Ibiza O meu amigo Doninho lá do Ibiza já falou Tô na área, tô curtindo a referência Bora pra cima Vai moleque doido E aí Bruno Pitbull Família Raciste do Cideral Representando aqui E aí a primeira dama, amigo O nosso amigo Neca E a Tx também tá na área Vamos descer, vamos descer Esse é o irmão do Bruno, se digaçado aí, gozinho ele Vai moleque doido Vai moleque doido E aí coelhada com o Megão Vai moleque doido, me olha com cara de mal Vai moleque doido 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 E aí compadre Paulinho Atenção, Gerson Romário O meu presente é o melhor que tem O Alaô já avisou Traz a água dos DJs Compadre Paulinho A referência em rock doido Tá na área Eita mania Faz um movimento E eu boto embaixo Boto em cima Boto em dentro Agora Diferente de tudo e de todos E aí patrimônio bola O patrimônio bola na GDK Ele é Gisele Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu E o aniversário A gente também tá na área Marcos PDK PDK Ele faz parte Do show da referência Diferenciais Tá no berço hoje Tá tudo explicado Esse é só o começo do aniversário E a barbearia 78 Tudo bem, tá na área Barbearia 78 Mixi Tá todo mundo aqui O meu presente É o melhor que tem Quando tu tá na onda Me chama de meu bem Boto em dentro O PDK Tá na área Ele é ruim Ele é ruim Dinguinho PDK E sua ruiva Stephanie Mendes Já estão na área Tão na área A área A área A área Vai O rock tá desviado O grave tá pipocando Gordidinho tá tocando Gordidinho tá tocando Vira esse amigo Marlon do Grau Gordidinho tá tocando Ele já falou Gordidinho tá tocando Gordidinho tá tocando Gordidinho tá tocando E as mal faladas Débora Budequinha A Bela Márcia E tá todo mundo aqui E nossa amiga Mejera Também tá na área Um abraço pra você Mejera E nosso parceiro Renatinho Também do Palio Não A Renatinha do Palio Tá na área E aí Como é que é Bora 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 Caqueado 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 Foi Iago É muito caqueado Eu quero ouvir Eu quero ouvir Vocês Ela Sem papo Chefe Amigo Marlon do Crau Caio do Crau Do Mino Olha o bonecaio O Léo Caderance O Davi Caderance Tão na área Tão na área Boneco da barbearia do boneco O nosso amigo cego O cego mauzão também tá na área Barbearia do boneco Ai, 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 ai Olha o caqueado Caqueado Desguiado Olha a mulherada Vai fazendo caqueado E a macharada Vai fazendo caqueado Assim ó Vai Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Dança, dança, dança Dança, dança Vai começar o caqueado Começar o caqueado Ninguém segura o bola O ZDK agora E aí, cumpadre Paulinho Até o cumpadre Precisa da dança agora Oh, 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 oh Dança, dança, dança E aí, Zeguinho Meu braço Carlinha montando o sal Sal, 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 sal E doido, e doido Fala, maçal do uísque O bicho tá pegando O bicho tá pegando Tá pegando fogo 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 E o bagulho tá doidão Tá pegando fogo E o bagulho tá doidão Tá pegando fogo E o bagulho tá doidão Agora os cara doido Faz a cara de mauzão 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 DJ Henrique de feioz Pegou a moto E põe Deteu a puta na garupa E põe Tá apaixonado? Tá apaixonado? Pra ver, curtir o Gordidinho Que é rapidinho Pra ver, curtir o Gordidinho Que é rapidinho Pra ver, curtir o Gordidinho Que é rapidinho Vamos mandar teu gritar nessa parte aí Se falando Babaco Pra ver, curtir o Gordidinho Que é rapidinho Pra ver, curtir o Gordidinho Que é rapidinho É ensaiado já Pra ver, curtir o Gordidinho Que é rapidinho Agora! Paraíso da farmácia. O ATF tá na área. Sobe de Ferrari. Joga pra cima. Pra cima. Leandro Naveganjo, você também tá na área. Temigo Montanha Vinícius. O segundo piloto. O União do Tapanã tá na área, maninho. O Leonan e a Heloísa. Já estão na área. E aí, Leonan? Leonan dos Humildes. Ele falou, agora sim. Agora o bagulho é doida. E aí, Gualhama? Bora, bora, bora! Toma, toma! Toma, cabra, chão! O pai tá on. O pai tá on. O pai tá on. Vem, xéria. Aí, J. Neto, MT. E aí, Bruninho Demondidor? Olha a cúpula na área. Somando um abraço aqui, ó. Pra toda a galera do Barreiro. Eis que estão aqui, ó. Helen Branca, a Thaia, a Thammy. As meninas das fronteiras. Um abraço também aí, a nossa amiga Suzane. A Letícia, a Paola Oliveira. A Pamela Oliveira. Vem, xéria. Tá todo mundo aí, ó. Faz o final do Bicetão. E aí, Túlio da Téia. Como é que é, Túlio? Vem, xéria. O pai tá on. O professor já tá na área e o curso vai começar. O professor já tá na área e o curso vai começar. O N. Alecção, ó. E aí, Daninho do Ibiza? Amor, te arruma. Vamos pra Atalaia. Vamos pra Atalaia. Atalaia é o caralho. Presta pra eu, né? Hoje eu vou curtir o gordo e o tígio. O gordo e o tígio. Bora, bora. Bora, Japona. E aí, Alto? Olha meu amigo Rodrigo do Aça e a dona Suni, o vereador Pãozinho. Eles já confirmaram, vão invadir o Cainago. Bora, produtor. Bora, bora, produtor. O bagulho tá doidão. Vai! Um lugar na dona de casa, vou atrás da fute, quero cachorrada. Vai! Prepara que hoje vai ser assim, ó. Hoje, segunda-feira, o nosso encontro é lá em Santa Bárbara do Pará. De impressão gordo, os DJs da Hot Vile, vários DJs convidados, ninguém de PlaySom. Meu amigo Marv e toda a galera do PlaySom. E vai ser assim, ó. Hoje, segunda, do Cainagua. Alô, macarrão. Alô, macarrão. Fala, Jackson. Bumbinho, prepara que tá chegando a hora. É hoje no Cainago o bagulho doido. Ela quer dar pra batir. 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 Que o bagulho tá doidão. E a galera vem comigo, vem fazendo caqueado. Olha o caqueado, caqueado, desguiado. Ó, ó. E aí, caça-rato! Já fazer o convite pra galera. Olha, segunda-feira que vem, dia 25. Pela primeira vez no Balneário do Barão. Dino, pressão e gordo. A maior referência do Pará. E a referência de Bujaru, prepara que a gente tá chegando. Essa é mais uma com a marca do meu amigo Gilson Lanches. O homem que comanda o Balneário do Barão. E gelada 3x10 a noite toda. É fronteira, pai, fronteira. Balneário do Barão. É dia 25, segunda-feira. Prepara, Gilson Lanches. Como o segundo. E não é só mais, eu vou voltar pra você. Você acabou de me perder. E aí, minha janeia, senhor, 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 senhor. Se tu fosse em mil grau, não era exército. Bora, filé. Se tu fosse em mil grau, não era exército. Alô! Eu só quero ar de 14, eu só quero ar de 14. Sal, 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 sal. Olha o Buda, tá mil grau, Buda. Felipe Lopes. O Brasileiro da Gbet. Vem no Brasil. Que macho daí? Só faltou o droge hoje, não foi o droge? Não era exército. É doida. Cadê o Alain? Se tu fosse em mil grau, não era exército. Se tu fosse em mil grau, não era exército. Eu só quero ar de 14. Dinho! Quero ar de 14. Sabe quem tá na área? Nosso amigo Renan da RW Multimarcas. Ele e nosso amigo AD do Detran. Já estão marcando presença aqui, ó. Obrigado, meu amigo Renan, você. E o meu parceiro AD do Detran. Tamo junto. Um abraço aqui do Gordo Dinho pra galera da RW Multimarcas. O homem que faz o visual do Japa doido. Tá precisando cortar o cabelo, digaçado. Tá urso já. É igual eu já. Eu tô com o Dinho e o Gordo, o show é referência. O ritmo é o ouvinte, então eu vou fazer assim. Agora eu vou curtir, agora eu vou curtir. Eu só quero o rock doido, nunca mais eu vou dormir. Eu só quero o rock doido, nunca mais eu vou dormir. Eu só quero o rock doido, nunca mais eu vou dormir. Agora eu vou curtir, agora eu vou curtir. Eu só quero o rock doido, nunca mais eu vou dormir. Eu só quero o rock doido, nunca mais eu vou dormir. O meu grande amigo Imperador Weber te já mandou avisar Os patentes do Murininho estão chegando DJ Mar, DJ Rafael Os patentes estão na área É Caribe Show, maninho Bora, Robigol, agora Robigol já Faz o quequeado, quequeado, quequeado Olha o Robigol, Valdiã Bora, Valdiã dos caixabás Leonardo Oliveira Ele a manda batijar Ai, ai, quebra, 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 quebra Quebra o quadril, quebra, quebra Joga o anzol, quebra o, quebra o quadril Joga o anzol, quebra o quadril Joga o anzol, que que tu quer fazer, que que tu quer fazer, ó Primeiro tu quebra o quadril, ó Quebra, quebra, quebra esse quadril Vai quebrando esse quadril Joga o anzol, galera, joga o anzol Joga o anzol, o Alaô, quebra o quadril Joga o anzol Que é pra pegar as meninas Joga o anzol e vai puxando o carretel Joga o anzol e vai puxando o carretel Vai puxando o carretel Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Faz o caqueado, caqueado Joga, puxa, vai! Gol! Sim! Sim! Agora! Até ontem Só queria beijar na boca Mas Até ontem Diriche Marcelo Luiz e você O da companhia nosso parceiro Cígino e Machins O cara que comanda o hotel Gol de Martã E aí Cígino e Machins Olha o camarote, só de boa por ali E o bagulho tá doido, né Marcelo? É moleque É o cara e bichão É a do mingueira Vamos lá! O nosso amigo Pateado Marex O meu amigo produtor carioca Chamando um grande abraço aqui A nossa amiga Jarlene Ela aqui é a primeira dama da Jaine Elas que estavam se amando lá no No campo do Tavares Era muito beijo, meu Deus do céu Alô Jaine É moleque A Jaine Ela disse comigo e assim Ela botou ela na fita Cadê essa digaçada? E aí minha CDC Tá na hora, amor? Amigo Leixo Everton Tô na hora, tô na hora, tô na hora, tô na hora, amor E o nosso amigo Japa O filho do seu Carlos da Marina Clube É Japa, segura garoto Tem que tirar o chapéu pro Japa da panelinha Um dos grandes profissionais Da área Ali da Marina Clube Desenvolve um excelente trabalho lá à frente Da Marina Espaço Náutico Pra quem não conhece Esse cara é marceneiro, moleque Ele faz mesa, cadeira Banco É muita onda esse digaçada aí, ó E ele acorda cedo Seis horas da manhã de Jata na Marina Exatamente Com sono digaçado Mas ele tá lá Mas é lógico Ele mesmo Cheguei lá sete horas da manhã O Japa já tava lá Bora, Japa Bora que o bagulho vai endoidar Já Agora eu quero ver Agora eu quero ver Olha as mal faladas Dá pra bonequinha Bela e a Marcinha Tchau Toma, 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 toma Aí, mexicano Fala aí Bruno Pitbull É agora, Bruno Bora lá, Marlo E nosso amigo Danilo da Alverende E aí, Danilo Alô, Leonardo Os Humildes Tá na hora E aí, compadre Paulinho Não tem jeito Essa música é a cara dele Eu acho que ele lembra de alguém Essa música aí Bora lá, compadre Paulinho Bora lá, compadre Paulinho Bora lá, compadre Paulinho Todo dia eu me lembro de você De todos os nossos momentos de prazer De todos os nossos momentos de prazer De amor Bora, Chico Bora, Duane Para me conquistar Toma de Ferrari Quando me chamou para Monerinha Vem cá, Chica Tribulando E meu parceiro Blake também Trabalhada por a Blake Da Família Rockson Do Eric Duísse Amigo Sujo Lá do Sul de Osonoro E aí, Sujo Skip TF O Skate Tá devendo o Skate Olha, desgraçado Diego Caçador E o Robigo O Robigo falou Respeita a minha dor Ele tá sofando até hoje Foi muito escroto É doido Meu amigo Blake O da Família Rockson Agora dá discórdia Cadê o Blake, rapaz? Olha, ele tá ali Ao lado da Dona Cris E aí, Blake? Chora, chora Então toma O ano tá só começando Já imaginou o ano todo, Robigo Vai ser muita encarnação, mano Já imaginou 13 anos A gente passou a sofrer na mão de vocês Essa encarnação Agora chegou a hora Vai Ei, Renan! Vai, Renan! Ela não se despediu Eu levo a vida assim É noite sem luar Peço pra Deus Todo coração Trazer ela de volta pra mim É agora! Tinho! E essa vai de Leonardo Oliveira Pra mãe do seu filho, Amanda Martins Sozinho estou É muito amor envolvido Os anjinhos de coração também estão na área Um abraço pra vocês, anjinhos Vale e crê Curtindo a referência aqui, obrigado Vamos juntos Vamos juntos É nóis! Uh! Quem é? Não gravei o nome Amigo Rodrigo do Aço Você é Sune Estão na área também Bora, Rodrigo Vem, diz pra mim Tá na hora, Gisele Bora, bola! É o hino das filhas E aí, dona Gisele Olha o bola O Diego de PDK O Marco O amigo Marcos PDK Nossa amiga Stephanie Mendes É a primeira lomba do Diego de agora Ainda não deixou abrir Porque me abandonou Em torno só de você Meu mundo sempre girou E me fazia tão bem Sentir o seu coração Usando o canto O Diego Do Santana O Tiago Um abraço pra toda a galera aí, ó Ainda não entendi O que fez você partir O amor que havia em você Eu pensei que fosse pra mim Um beijo alto eu paguei Todas as lágrimas derranhei Ainda sofro demais por amar você E aí, Breno, refrigeração agora, já! O que? Japa, C10 E as meninas sem frescura Elas estão na área Olha o voltinho do César Baixa Tá na área também Rafael Siqueira Amigo Japa, Tainara Amigo Pedro Cadê o Pedro? Leonardo de Iveria e Armando Martins Olha o passarinho Família Bressão Comandante Renato Juntamente com Marcelo E aí, comandante Renato Eu fico imaginando aqui Os 15 anos O filho do Leonardo Com 15 anos Falando assim Vocês gostavam do rock, né? Quando ele escutar esse CD ao vivo Ele vai falar assim Uma verdadeira declaração de amor É, moleque Amigo Bolão também Prepara Bolão Hoje tem que ir na água Bora pra cima Olha o Nego, Bruno Vistibu é a primeira dama E o seu irmão de engraçado aí, ó Como não vai ser engraçado? Breno Refrigeração Ah, esse que é o Breno, né? Esqueci o que passou De memória, eu tô, acho Não vai sofrer Afoldo Banda AR15 Disparando sucesso Vem, lá, vem, lá, vem, lá, vem Ei, pãozinho Fala pro Rodrigo do Arce Pra Dona Suane E o Cainago é logo ali É hoje, vai ser assim Gato Mestre O meu amigo Afonso do Táxi Esse é muito velha guarda Eu olhava para ela e ela não me via Falava o tempo todo dela e ela não sabia Pesquisei seu endereço, por isso eu mandei Um cartão anônimo, um script, amei No dia seguinte quis me aproximar E aí, E aí, E aí, Guilho? Iago da Discord, ele gosta Um, dois, três Gordinha GDK já chegou e já falou Eu tô com a referência A referência Impressão do Pará Tchau, tchau.